Fala galera, boas de cubo! E aí, tranquilo? Esse cubo aqui muito legal na minha mão é o 2x2, 3x3. Bom, ele tem esse nome porque na verdade é um cubo 3x3, tá? Porém, esse StickerMod aqui faz lembrar que ele na verdade seja o que? Um cubo 2x2 embaralhado. E isso confunde muito durante a solução, tá? Bom, nesse vídeo eu vou estar gravando uma solve comentada dele. Eu vou resolver ele dizendo o que vejo e faço durante sua solução, tá? Bom, como eu acabei de dizer, confunde bastante durante a solução dele, tá? Embora eu tenha dito StickerMod, ele não tem adesivos em si. Esse cubo é pintado, tá bom? Bom, e é isso, né galera? Tô olhando aqui, né? Dá vontade de você tentar embaralhar, né? Como se fosse um 2x2. Mas enfim, não gira desse jeito, né? Como eu falei, é um 3x3, tá? Então vamos lá, né gente? Pra começar a solve comentada, vamos embaralhar, né? Então vamos lá. Vamos embaralhar o 2x2, 3x3. Beleza, galera. Eu acho que já tá aí, né? Suficientemente embaralhado o 2x2, 3x3. Vamos iniciar a solução dele. Normalmente eu começo por esse centro aqui. Que ele facilmente aqui, ó. Já posso notar que ele tem dois amarelos, tá? Pra resolver esse quero a cabeça, temos que se ligar o quê? No padrão de cores aqui nas peças centrais e nos meios. Cada meia é dividida aqui, ó. De duas em duas cores. Tem duas aqui e na outra parte da peça de meio tem mais duas cores. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Esse aqui, ó. Já vi que tem esse meio aqui que tem dois amarelos. Só pode ser ele aqui. Já coloquei. Porque não tem outro meio no quebra-cabeça que tenha dois amarelos aqui juntos. Tá bom? E eu tô vendo aqui que tem laranja e vermelho. O outro centro aqui, ó. Tem que ter laranja e vermelho junto. Só é esse aqui. Então o que eu faço aqui? Já alinho esse laranja e vermelho aqui também com esse daqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui outro, ó. Agora vamos fazendo os outros. Preciso de um vermelho com amarelo, né? Amarelo com branco. Vamos lá. Tem vários aqui, ó. Vermelho com amarelo. Já vi que tem esse meio aqui. Pode ser ele. Tá? Então vamos lá, ó. Já vou colocar aqui. Voltei. Mas no caso aqui saiu do alinhamento. Volto. Já voltei. E aqui, ó. Por sorte já acertei aqui também, ó. Tá? Vamos lá, ó. Fazendo a cruz aqui. Dois da cruz já feitos. Amarelo com branco. Juntos. Amarelo com branco. Tem um aqui. Deixa eu dar uma olhada se é esse aqui. Parece ser. Ahn. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui certo. Ahn. Tá. Esse daqui desalinhou. Mas não tem problema não. Vou jogar pra cá. Jogo, jogo e volto. Tá. Ahn. Deixa eu ver. Esse aqui. Tá. Ele é aqui mesmo. Porém eu tenho que fazer essa jogada aqui. Beleza. Fiz. Aqui, ó. Tomando forma, ó. É fazendo a minha cruz. Falta o último. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente. Ahn. Não é esse aqui. Porque eu preciso de um branco com vermelho. O branco com vermelho junto tem esse aqui. Na verdade eu acho que tem vários aqui, hein. Ahn. Deixa eu ver. Esse daqui no caso o branco iria... Não. Não iria ao contrário, não. Mas eu preciso ver aqui, ó. Ele tem verde. Ele tem verde, ó. Aqui, ó. Tem branco e vermelho aqui. Mas ele também tem branco e verde. Branco e verde não tem aqui nesse centro. Então eu já sei que não é essa peça. Um outro meio aqui que tem a branco com vermelho aqui junto. Vamos procurar. Vamos procurar. Aqui por baixo. Branco com vermelho. E ele tem amarelo e laranja. Branco com vermelho. Que iria aqui. Amarelo e laranja tem aqui. Então eu já sei que provavelmente é aquela peça ali mesmo. Então vamos lá. Colocá-la aqui embaixo... Ou embaixo de onde é que ela tem que ficar. Mas não é nessa orientação. Então... Deixa eu raciocinar aqui. Deixa eu jogar pra cá. Pra cá. Pra cá e volta. Beleza. Já alinhei aqui. Tá alinhado. Tá alinhado. Esse daqui não está alinhado. Esse daqui tá alinhado. É o único que eu desalinhei. Mas eu realinho aqui. Não tem problema não. Pronto. Realinhei. Feita a cruz. Já acerta aqui com os centros na lateral. Do cubo 2x2, 3x3. Agora fazer os cantos aqui, né? Esse canto precisa de amarelo, vermelho e verde. Amarelo, vermelho e verde. Tá aqui. Já achei. Ah, esse vermelho é pra cá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá. No caso não seria assim. Não seria. Seria assim. Beleza. E vamos lá. Vamos continuando. Deixa eu dar uma olhada aqui. Preciso de verde com laranja e amarelo. Verde, laranja e amarelo. É ele mesmo aqui. Só precisa ser girado. Já fiz. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui eu preciso de vermelho e vermelho. Na verdade, azul com amarelo. Vermelho aqui. Achei. Pronto. Já botei. Olha como é que tá tomando forma. Tá vendo? E esse aqui, no caso, já até fez. A primeira face feita. Tá legal? E vamos embora. Vamos embora. Vamos fazendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui eu precisaria de um laranja. Com amarelo. Esse aqui, ó. Esse meio aqui mesmo. Com azul e branco. E vem daqui pra cá, ó. Tá vendo? Show de bola. Só fazer a técnicazinha que bota ele aqui. E vamos fazendo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse aqui preciso de azul com laranja. Branco e azul. Ah, deixa eu ver aqui. Não é esse. Não é esse. É esse aqui. Então, posso ver o que já boto no lugar desse aqui. Aqui, no caso, deixa eu dar uma olhada. Preciso de vermelho com verde. Verde com laranja. Achei. Aqui. Pronto. E vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos fazendo. Esse aqui eu preciso de azul com verde. Amarelo com vermelho. Ah. Não tá aqui por cima. Ah. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. É, confunde, gente. Confunde aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada. Verde, verde. Esse daqui que tem verde. Ah, vou tirar esse daqui de cima. Daqui da camada do meio por enquanto. Vou colocar ele aonde ele tem que ir. Que provavelmente é. Deixa eu ver. Só um minutinho. Ah, eu tô me confundindo aqui, hein. Tô sentindo aqui que eu estou me confundindo, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui. Será que esse aqui... Deixa eu ver. Ah, laranja aqui. Tá. Não, não é ele, na verdade. Por causa do azul ali. Do azul com branco. É, confunde. Tá vendo, gente? Confunde um pouquinho aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Essa daqui é a única que tá certa. Tá. Eu preciso aqui de um azul com branco. Um... Deixa eu ver aqui. Com azul e laranja. Azul, branco, azul... Tá aqui, pô. Azul, branco, azul e laranja aqui. Mordendo, pô. Daqui pra cá. Beleza. Vamos lá. Tomando forma. Preciso aqui de um azul com verde. Amarelo. Achei. Já achei aqui. Show. Já tô tendo a visão espacial. Beleza. Já formei aqui a camada intermediária também. Só falta a última aqui. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui. Essa tá certa. Tá. Preciso verificar se as peças estão invertidas aqui, ó. Ah, deixa eu ver. No caso aqui, essa tá certa. Porque provavelmente esse branco e laranja vai bater aqui. Esse... Essas duas aqui, provável que estejam invertidas. Então... Beleza. Já fiz. Essa certa. Vou acertar os outros com sunia. Show de bola. Isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. O que tá certo. O que tá errado. O que tem que ser trocado. Aparentemente aqui. Todas aqui. Todos os cantos. Tô fazendo os cantos agora. Esse tá certo. Posicionar direito na traseira. E vamos trocar os outros. Beleza. Precisa ser girado esses três aqui. Provavelmente no mesmo sentido. O horário, né? Beleza. Esse aqui. E é isso. Tá bom? Só girar aqui agora que vai estar resolvido o que era a cabeça. Beleza? E é isso só. Tá vendo? Está resolvido aí. O dois por dois. Três por três. Tá legal? Bom. E é isso que vocês viram, né, galera? Confunde bastante, tá? Me enrolei um pouquinho aqui na camada do meio. Mas consegui desenrolar, né? Tá legal? Enfim, pessoal. Como vocês viram. É um desafio aí, né? Divertidíssimo. Tá? Bom. E é isso aí, né, galera? Espero aí que tenham gostado do vídeo. Tá? Um forte abraço aí pra todos. Fiquem todo mundo na paz. E até o próximo vídeo, né, galera? Valeu. Valeu.